Senhor presidente Marcos da Rosa, colegas vereadores, distinta plateia que nos assiste aqui, em especial nosso amigo Jorge, a todos que nos acompanham aqui nesta tarde, meu muito boa tarde, a todos que nos acompanham em casa, também, meu muito boa tarde. Primeiramente, gostaria de falar sobre o torneio de verão que aconteceu na cidade de Indaial, o 32º torneio de verão, onde dois times de Blumenau fizeram a final. A gráfica 3 de maio, do nosso amigo Carmelino, e o Lois, do nosso amigo Gerson, fizeram uma final realmente muito disputada, só quem esteve lá para ver o clima do jogo e o nível do jogo, e realmente a comunidade, a população, prestigia, para vocês fazerem ideia, o estádio tem 1.300 lugares, soca com 1.500 pagantes, é muita gente mesmo, e realmente está de parabéns a gráfica 3 de maio por ter levantado o seu trigésimo caneco, lembrando que o Lois lá é tetracampeão. O Lois é tetracampeão e a gráfica 3 de maio levantou o seu trigésimo caneco. A gráfica 3 de maio foi campeã do 32º torneio de verão. E depois gostaria que soltasse imagens ali do assunto que o nosso nobre parlamentar Jovino trouxe aqui, que a TVL soltasse as imagens ali, Adriano, do Trevo de Pomerode. Quero dizer que esse vereador, junto com a comunidade da região norte, já tivemos falando com o vice-lar Preto, que é o superintendente do DENIT, e ele vai estar em Blumenau agora nos próximos 30 dias, do qual eu vou fazer o convite para todos os parlamentares dessa casa estar junto, gostaria que a TVL soltasse imagens ali, Adriano, do qual ele vai fazer uma reunião aqui em Blumenau para alterar, sim, e melhorar o Trevo de Pomerode, esse Trevo aí do qual o nosso amigo Jovino Cardoso Neto trouxe aqui, o Trevo de Pomerode com a Werner Duve, vai ser melhorado, vai ser, inclusive, alterado. O Jovino, ele vai estar em uma reunião lá na Maba, Associação de Moradores e Amigos do Badenford, eu vou convidar os vereadores, gostaria que todos se fizessem presente, até para que nós fizéssemos pressão para que melhore a BR-470. Já que o superintendente do DENIT vai estar em Blumenau, vai estar na nossa terra, na nossa cidade, nós temos que estar lá em massa para realmente mostrar para ele que a Câmara de Vereadores também quer uma melhoria na BR-470 do que se diz respeito à região de Blumenau. E ele também vai estar falando sobre, em frente ao Instituto Federal de Ensino. Também vai ter modificações ali onde era a antiga Ford, onde era a antiga Bernauer, ali na saída da Bernadinho José de Oliveira, também vai ter alterações. Então, vou estar convidando os próximos, todos os parlamentares já estão convidados, mas vou marcar a data e o dia e vocês serão avisados. É nos próximos 30 dias, está bom, senhores vereadores? Com certeza, eu gostaria que todos estivessem lá. E depois, gostaria de falar também de um outro assunto que foi falado aqui, trocando de assunto, é da fuga do presídio. Gente, fui bombeiro militar, 26 anos, sou macaco velho, não sou bobo, não trepo em pau podre, veio me dizer que entrou uma lima diamantada lá dentro, Jorge. Eu que fui cabo do Exército Brasileiro. Entrou uma lima diamantada lá dentro, e os caras me encerraram a grade, fugiu os oito, logo nos oito maiores presos, pela curiosidade do presídio, fugiram. Gente, vamos contar isso para outro. No mundo que nós dizemos hoje, engula e sapo não dá mais, viu, Lazareme? Desculpa, tá? Engula e sapo não dá mais. Um presídio todo monitorizado, com câmeras, com tudo. Não vão ver os caras sair? O que é isso? Vamos contar isso para outro, né? Vamos deixar, vamos ter vergonha na cara, minha gente. Vamos ter vergonha na cara, e vamos respeitar os cidadãos de bem, até porque tem famílias que moram ali do lado, que podiam ser alvejadas, com tiro, crianças brincando ali, podiam ter sido reféns. Já pensou se eles conseguissem, se tivesse alguém que passasse arma do lado de fora do presídio para eles? Gente, como que estaria hoje, Blumenau, como que estaria hoje a situação daqueles moradores ali? Até porque também não tem ali próximo, daquelas residências, daquela região, um pelotão da Polícia Militar. Não tem um destacamento ali. Ele fica a mercê, se der um problema lá, tem que chamar da ONU, do reforço, tem que chamar do centro, porque não tem, ou de Gaspar. Gente, pelo amor de Deus, que o secretário de Segurança Pública, o governo do Estado, crie vergonha na cara e vamos melhorar tudo, desde o DIAP, desde a Segurança Pública, desde a Polícia Militar, porque realmente está se tornando um caos, está uma vergonha. E é isso nessa tarde. Muito boa tarde a todos.